Informação Privilegiada No Café da Manhã Culminou no passado domingo uma intensa época de eleições e a verdade é que tivemos pela primeira vez em muitos anos uma descida na abstenção A verdade é que a abstenção em Portugal continua a ser enorme e porque somos a única rádio que consegue entrevistar conceitos abstratos para nos dar a sua perspectiva temos em estúdio a própria abstenção em Portugal Bom dia, dona Abstenção em Portugal Bom dia, bom dia Bom dia Com licença Então, senhora Abstenção, o que é que se passa? Estes joelhos estão feitos num oito Puder o peso que eles carregam A senhora garante que aqui está é o que é Ah, mas por favor, ponha-se à vontade, dona Abstenção em Portugal Está sentoso, está confortável Sim, menos mal Dentro do possível aos menos as vossas cadeiras não têm braços Ah, é o que eu sofro no cinema O que eu sofro no cinema Ah, sabe qual é a minha cena, não é? Qual é? Só posso ver filmes no Vasco da Gama Na região da Grande Lisboa É o único onde os braços dão para levantar Pois é, deve ser uma grande chatice Pois podia ser pior Eu moro em Sacavém, meto-me lá num tirinho Pois é, uma tristeza Sabe quando é que esses braços movíveis no cinema tinham dado jeito? Quando? No final dos anos 70 E é que eu era magra, 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 magra Toda a gente votava Eu era linda e elegante Mas depois, olha À medida que a minha relação com a democracia foi ficando longa, longa Relações longas É o pior É o pior Pois se uma pessoa não se vai cuidando é muito complicado É muito complicado Eu recordo que estamos à conversa com mais um conceito abstrato Desta vez a própria Abstenção em Portugal Que nos relata o seu problema de aumento de tamanho ao longo dos anos Não é assim? Fui-nos leixando Fui-nos leixando Fui-nos leixando Cada vez comia mais Cada vez mais inchadito Uma Abstenção cada vez maior Cada vez maior Cada vez mais Ai, a democracia Às 60 anos chegava à sala Estava eu no sofá Em fá de treino polar Sim Daqueles com fechecler no pescoço Portanto, o zíper Chamado zíper Todo apertado até cá acima E depois o toque Mestre no desleixo Na falta de esforço Numa relação As calças de fá de treino Enfiadas para dentro das meias Ah, sim Quando dei por mim Estava deste tamanho E a minha relação com a democracia Tornou-se tóxica Tóxica Aquela vez mais Que é completamente tóxica Eu percebo Mas nem tudo é modo Na Abstenção em Portugal Afinal de contas Conseguiu reduzir um bocadinho O seu volume nas últimas eleições É verdade Parabéns Parabéns Bom trabalho Sabem a quem é que Deus sabe A quem A nossa Mariana Alvi Que fez ir lá no Tribalice Homem abençoada Mariana Abençoada no Tribalice Grande no Tribalice Três anos para perder 5% Isto com força de vontade Vai lá Obrigada Mariana Obrigada 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 Dona Abstenção em Portugal Não tenho nada que agradecer Fico muito feliz Por ter ajudado Tenho que agradecer Tenho Que eu já caí Muita treta que se vê por aí Sabe Ah pois é Ah pois é Já me tentaram vender O sonho do emagrecimento Muitas vezes nunca resultou Mas o que é que se refere Dona Abstenção em Portugal? Essas sondagens Essas sondagens que emagrecem Não é que só prometem Prometem Sondagens Se quis que ter A abstenção deve diminuir E eu em casa Estou sendo assim Mais um Kinder Bueno E um equipado morrer Por esta ordem especificamente É que o Kinder Bueno É muito doce E o ensopado de borriga É bom para cortar um bocado Então vou ter que seguir Ser ótimo E eram novos máximos históricos Aqui da abstenção Todos os anos Eu não saía disto E agora pronto Estou um bocadinho mais elegante As pessoas na rua Já nem me reconhecem Já de tempo Tem um bocadinho Por causa da máscara também Mas agora estou ali Nos 40 e tal por cento Até a que eu digo Olha Vai ali o PS Mas eu baixo a máscara E eu digo Surpresa amiga Pois é Pois é Mas é tudo mérito Da sua força de vontade E já agora dos portugueses Claro E não vou ficar Porque o meu objetivo É continuar a emagrecer É emagrecer Até eu ir na rua E as pessoas me confundirem Com a CDU Só aí é que eu fico Aí é que eu fico satisfeito Vou continuar a diminuir Para o meu bem Dos meus joelhos E para o bem da democracia Claro Veja lá Não emagrete-se até Ao tamanho do CDS Vamos ter calmo Também não é preciso desaparecer Não é Olha Terminou o tempo Muito obrigado Pelo seu testemunho De uma abstenção em Portugal Eu fui para a Nutribalis Pela democracia Só depois por estética Informação Prejudiciada Não cantar amanhã R&M Café da Manhã